Oi, vamos começar agora o segundo capítulo do livro Fundamentos da Programação de Computadores. Esse capítulo trata de estruturas sequenciais, só que a gente vai começar o capítulo apresentando rapidamente as palavras reservadas do Java e também a parte dos símbolos que dizem respeito à atribuição, soma e tudo mais. Isso para a gente poder conseguir fazer algum programa. E aí a gente vai começar a fazer o primeiro exercício, o primeiro exemplo de estruturas sequenciais. Então, eu vou passar rapidamente, só para vocês terem uma noção de quais são as palavras reservadas. O primeiro conjunto são palavras que modificam o acesso, de todos. Então, são essas três, private, protected, public. A gente vai ver o exemplo delas. A public, o Java sempre exige que tenha um método public, que a gente vai ver no exemplo, que é o método main. Existe aí um conjunto de palavras que alteram o comportamento das variáveis das classes ou dos métodos. Então, que são o abstract, o class, o extends, esse permite que uma classe seja, estenda uma outra classe que já existe. Implements é a mesma coisa, só que para interfaces. Interface é um tipo de classe especial que se define um padrão para seu desenvolvimento. A gente tem as palavras que são native, o new, que é para criar um novo objeto. Estetic, a gente vai ver que o método main, ele tem que ser estética. StrictFp, synchronized, que é usado para evitar problemas de corrida, que garante que um determinado método só pode ser acessado por uma thread. Então, se tiver diversas threads tentando fazer uma alteração, a gente precisa de ter um método synchronized, senão dois métodos ao mesmo tempo vão tentar alterar a mesma variável e aí pode dar algum problema. A gente tem o transient, o volatile. A gente, esses aqui a gente deve usar grande parte deles, que são a parte de controle de fluxo, que são break, case, continue, default, do, junto com o while. É o if else, que a gente funciona junto, for, instance of, para verificar se um objeto é uma determinada distância de uma determinada classe, return, é para retornar o valor de uma função, switch, a gente vai ver, é o que no C é chamado de case, e o while, tem o do while também, que a gente vai ver ainda no, que a gente vai ver no capítulo para frente. Para tratamento de erro, os principais são acerto, catch, finally, troll, trolls, try, a gente deve usar catch em algum, nos exemplos, try e finally também a gente deve usar. Controle de pacote, um dos nossos métodos, nós obrigatoriamente vamos começar usando, fazendo import, porque a gente, né, que é para utilizar a biblioteca de métodos que já, de classes, né, que já existem, e package é para definir, que pacote aquela classe pertence, eu devo fazer algum exemplo usando package só para vocês verem como é que funciona. A gente já viu no capítulo 1 os primitivos, né, então essas palavras são reservadas, elas não podem ser utilizadas. As variáveis, as variáveis, a gente pode ter variáveis de referência, né, que são o super e o this, o this é para você falar, se referir a variável que está no próprio objeto, na verdade, se referir ao próprio objeto, então você pode chamar variáveis no próprio objeto, a gente deve usar isso também. Void, é para dizer que o método não retorna nada, a gente deve usar isso também. E além dessas palavras reservadas, ainda existe o true, o null, o true e o false, que são três palavras que não são palavras reservadas, né, que a gente está chamando aqui de literais reservados, quer dizer que se você tentar compilar, criar uma variável que chama no, por exemplo, ele vai dar erro de compilação, como daria se você tentasse usar super, por exemplo. E aí os operadores, né, os operadores são símbolos, né, que a gente usa dentro da linguagem de programação e que eles representam ou atribuições, ou ele permite fazer cálculo, né, a gente, ou comparações, né, aí que o primeiro operador de atribuição que a gente vai ver é o igual, né, ele, o exemplo aqui está x igual a y, o que ele está fazendo é o seguinte, o conteúdo que estava originalmente em y é colocado em x também, né, é copiado para dentro de x, no caso dos primitivos, né, no caso de objeto, né, de um objeto não, seria que x seria igual ao mesmo objeto. A gente tem os operadores matemáticos, são os tradicionais, mais, menos, vezes, dividido, resto da divisão, e a gente tem uns operadores matemáticos, são unários, né, você vê que todos esses aqui é x mais y, x menos y, o mais, mais e o menos, menos, eles operam em cima do próprio x, né, então, mais, mais aumenta o valor de x em um e menos, menos, dividiu o valor de x em um. E uma coisa importante é que o operador percentual, né, que é o que dá o resto da divisão, ele só pode ser utilizado quando os operandos, quer dizer, quando x e y forem do tipo inteiro, né, ele não vai funcionar se o x e y forem em float ou double, por exemplo. A gente tem ainda operadores matemáticos de atribuição, que são operadores que são usados para simplificar a digitação, né, quer dizer, a gente pode escrever x igual a x mais y, ou então x mais igual a y, funciona do mesmo jeito. Tá, e aí, o operador de mais, menos, vezes, dividido e resto, funcionam, né, eles são aceitos pelo Java. E, além disso, para a gente fazer comparações, ainda existem os operadores relacionais. O igual de uma comparação, ele é representado por dois símbolos de igual. Então, x igual a igual a y retorna true só se x for igual a y. E aí, a gente tem, então, seria igual, diferente, menor ou igual, maior ou igual, menor do que, maior que. A gente vai ver isso ao longo dos exemplos também. Então, agora, vamos entrar no capítulo. Para a gente dar uma olhada, nessa é a primeira parte, né, que a gente precisa de entender num programa, que é a estrutura sequencial. Então, a gente tem, para fazer um programa simples, a gente tem que ter uma declaração de variáveis, que é onde a gente vai guardar os valores que a gente vai trabalhar. Precisa, para isso, de comando de atribuição. Existem comandos de entrada, para a gente poder ler um valor para a variável, e comandos de saída, para a gente apresentar o valor que está numa variável. Então, o primeiro capítulo trata basicamente disso. Na verdade, o capítulo número 2. E aí E aí E aí E aí